Jair Bolsonaro recebe no Palácio do Planalto o presidente da Guiné-Bissau, que está em visita oficial ao Brasil. Vamos acompanhar agora a declaração à imprensa. O seu país é a porta de entrada para a África Ocidental. Já assumi o compromisso com ele, numa primeira oportunidade em visitarmos o seu país. Temos laços bastante antigos de amizade e cooperação entre nossos países. Hoje, conversamos rapidamente sobre algumas questões, como agricultura, saúde e defesa, e disse-lhe que estamos prontos para servir. Jair Bolsonaro, eu considero o país irmão. Nós temos muito a colaborar com a Guiné-Bissau e eles também. Estou tocante à segurança do Atlântico Sul. Assim sendo, duas boas-vindas ao presidente-general Embaló e dizer que te torce e, mais do que isso, vamos colaborar para que ele tenha também, com a participação do Brasil, soluções para o seu país. Então, agradeço mais uma vez e digo que estou muito honrado com a sua presença aqui. Com a palavra, meu irmão. Muito obrigado, senhor, caro amigo, presidente Bolsonaro. Estou no Brasil a essa visita oficial ao convite do meu amigo, presidente Bolsonaro. Como sabem, o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência de Guiné-Bissau. Foi proclamada em 1974. E desde esta data nunca o Brasil deixou de assistir e apoiar a Guiné-Bissau. E por isso que me encontro hoje aqui nessa cidade de Brasília. Eu quero dizer ao senhor presidente Jair Bolsonaro que o laço que nós temos, Guiné-Bissau e Brasil, é muito forte, porque o Brasil tem-nos formado muitos quadros. Muitos quadros. Fomos passados por crises cíclicas na Guiné e o Brasil nunca virou as costas ao povo irmão da Guiné-Bissau. Isso é uma grande satisfação para mim e o povo irmão da Guiné-Bissau. E também o futuro de cooperação entre Guiné-Bissau e Brasil promete uma maior diversificação e um maior aprofundamento das relações entre os povos. O Brasil tem tudo o que a Guiné-Bissau mais precisa nesse momento, por exemplo, para modernizar a agricultura, áreas de saúde, etc. E tem uma tecnologia muito importante que é capaz de apoiar a Guiné-Bissau na formação pessoal para nós podermos desenvolver o nosso país. Também ajudar a Guiné-Bissau não só em transformação, mas sim intensificar as nossas relações econômicas, empresariais com o Brasil, trata-se, na verdade, de uma agenda extensa, mais realista. E a Guiné-Bissau, como bem disse ao senhor presidente Jair Bolsonaro, será a porta, que é a porta de entrada do Brasil para a África Ocidental, que é um vasto mercado dos países da nossa subregião. E fica, desde já, também o meu convite para o meu amigo visitar a Guiné-Bissau brevemente. Jair Bolsonaro recebe no Palácio do Planalto o presidente da Guiné-Bissau, que está em visita oficial ao Brasil. Ao senhor presidente Jair Bolsonaro, será a porta, que é a porta de entrada do Brasil para a África Ocidental, que é um vasto mercado dos países da nossa subregião. E fica, desde já, também o meu convite para o meu amigo visitar a Guiné-Bissau brevemente, no setembro, outubro, ou mais tardar, para nós podermos fortificar esta relação. E aproveito também de dar orientação aqui à nossa ministra de Estado, nos negócios estrangeiros, para ver como é que nós podemos fazer uma comissão mista, em termos ministriais, em diferentes áreas, para nós aprofundarmos as nossas relações. Muito obrigado, senhor presidente. Está encerrado esse ato. Você assistiu ao vivo a declaração conjunta à imprensa dos presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e da Guiné-Bissau, general Humaro Sissoko Embaló, que está em visita oficial ao Brasil entre os assuntos debatidos, saúde, educação e segurança. Essas e outras informações você acompanha em nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Jair Bolsonaro recebe no Palácio do Planalto o presidente da Guiné-Bissau, que está em visita oficial ao Brasil. Vamos acompanhar agora a declaração à imprensa. O seu país é a porta de entrada para a África Ocidental. Já assumi o compromisso com ele, numa primeira oportunidade em visitarmos o seu país. Temos laços bastante antigos de amizade e cooperação entre nossos países. conversamos rapidamente sobre algumas questões, como agricultura, saúde e defesa, e disse-lhe que estamos prontos para servir. Eu considero o país irmão. Nós temos muito a colaborar com a Guiné-Bissau e eles também. O tocante é a segurança do Atlântico Sul. Assim sendo, duas boas-vindas ao presidente general Embaló e dizer que te torce, e mais do que isso, vamos colaborar para que ele tenha também, com a participação do Brasil, soluções para o seu país. Então, agradeço mais uma vez e digo que estou muito honrado com a sua presença aqui. Com a palavra, meu irmão. Muito obrigado, senhor, caro amigo, presidente Bolsonaro. Bolsonaro, estou no Brasil a essa visita oficial ao convite do meu amigo, presidente Bolsonaro. Como sabem, o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência de Guiné-Bissau. Foi proclamada em 1974. E desde esta data nunca o Brasil deixou de assistir e apoiar a Guiné-Bissau. E por isso que me encontro hoje aqui nesta cidade de Brasília. Eu quero dizer ao senhor presidente Jair Bolsonaro que o laço que nós temos, Guiné-Bissau e Brasil, é muito forte, porque o Brasil tem-nos formado muitos quadros, muitos quadros. Fomos passados por crises cíclicas na Guiné. E o Brasil nunca virou as costas ao povo irmão da Guiné-Bissau. Isso é uma grande satisfação para mim e o povo irmão da Guiné-Bissau. E também o futuro de cooperação entre Guiné-Bissau e Brasil promete uma maior diversificação e um maior aprofundamento das relações entre os povos. O Brasil tem tudo o que a Guiné-Bissau mais precisa neste momento, por exemplo, para modernizar a agricultura, áreas de saúde, etc. E ter uma tecnologia muito importante que é capaz de apoiar a Guiné-Bissau na formação pessoal para nós podermos desenvolver o nosso país. Também ajudar a Guiné-Bissau, não só em transformação, mas sim intensificar as nossas relações econômicas e empresariais com o Brasil, trata-se, na verdade, de uma agenda extensa, mais realista. E a Guiné-Bissau, como bem disse ao senhor presidente Jair Bolsonaro, será a porta, que é a porta de entrada do Brasil para a África Ocidental, que é um vasto mercado dos países da nossa subrisão. E fica, desde já, também o meu convite para o meu amigo visitar a Guiné-Bissau brevemente, no setembro, outubro, mais tardar, para nós podermos fortificar esta relação. E aproveito também, dar orientação aqui à nossa ministra de Estado, nos negócios estrangeiros, para ver como é que nós podemos fazer uma comissão mista, em termos ministeriais, em diferentes áreas, para nós aprofundarmos as nossas relações. Muito obrigado, senhor presidente. Está encerrado esse ato. Você assistiu ao vivo a declaração conjunta à imprensa dos presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e da Guiné-Bissau, general Humaro Sissoko Embaló, que está em visita oficial ao Brasil entre os assuntos debatidos, saúde, educação e segurança. Essas e outras informações você acompanha em nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.